Irmãs e irmãos, paz e bem, estamos chegando ao final de agosto, dentro do mês vocacional, nós lembramos os nossos leigos e leigas, que também abertos ao dom de Deus, se propõem trabalhar nas comunidades, como catequistas, como auxiliares na liturgia, como promotores da evangelização, como pessoas que ajudam e colaboram nos festejos das comunidades, pessoas dedicadas, que também abrem o seu espaço e tempo para dedicarem-se às outras tarefas, como sócios de algum clube, de algum sindicato, para promoverem o bem comum, tudo isso é vocação, é chamado de Deus a inserirmos-nos nas realidades em que vivemos, e por isso cada um deve também experimentar essa gratificação de poder gratuitamente desempenhar alguma tarefa. E quantos leigos ao longo da minha vida, de mais de 50 anos de padre, mais de 25 anos de bispo, eu contei para poderem realmente realizarem tarefas. Quantas vezes eu ia fazer crismas e via mulheres e homens catequistas que, ao longo de dois anos, formavam aquelas turmas de adolescentes e jovens e até adultos para receberem o sacramento da confirmação. E na força desse espírito que lhes era comunicado, eles podiam fazer também realmente belas tarefas, desempenhar belas missões, serviços nas comunidades. Quantas vezes eu mesmo testemunhei que me enriquecia até na minha dedicação, no meu trabalho, e por isso eu dizia, olha, eu não posso também ficar parado. Tem que estar sempre aí, no meio do povo, para poder então também levar ânimo e esperança e coragem para essas pessoas que estavam sempre se dedicando nos serviços da comunidade. Por isso aos nossos leigos e leigas que se dedicam com tanto afinco, com tanto ardor missionário nas tarefas, não só eclesiais, mas também temporais, transformando o mundo em que vivem, através da sua inserção no trabalho, na administração, até na política. Tudo isso pode ser feito como obra de caridade, como dizia um Papa Paulo VI, já santo, que também até a política é uma elevada obra de caridade, porque ela visa o bem do povo, ela visa o bem das pessoas. Por isso a todos os nossos leigos e leigas, em cujo trabalho, também com cujo trabalho se enriquecem e promovem o bem-estar da comunidade, nossas congratulações e nossas felicitações para que possam continuar realizando o melhor, que seja para o bem, não só dos apaniguados, dos apadrinhados, mas para o bem de todos, sobretudo os que mais precisam do nosso carinho, da nossa solidariedade, para a glória de Deus, para o bem da comunidade. Música Música Música